Glória a Deus, aleluia, amém, oh glória a Deus, Deus fiel, Deus tremendo, Deus de batalha, aleluia, nós estamos aí mais um dia na presença do Senhor, em mais uma live, nós estamos aí na oitava, oitavo dia de campanha, são doze dias de oração ao meio-dia, ao clamor do meio-dia, coisas grandes tem acontecido nesta live, e eu creio que hoje não será diferente, amém, aleluia, já começa a curtir, dá um glória, dá um aleluia, eu não sei onde você está, mas glorifica ao Senhor, o Deus de Israel, oh glória a Deus, já começa a clicar na setinha que está aqui embaixo, compartilhe ao maior número de pessoas possível, essas pessoas precisam ouvir a voz de Deus, então se eu fosse você, eu ficava atento, porque daqui a pouco tem uma palavra revelada da parte de Deus, amém, nós temos oração, e eu creio que Deus vai bradar nesta terra, então se eu fosse você, eu ficava ligado, porque a qualquer momento você vai sentir uma presença, a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, amém, Deus já está trabalhando neste lar, nesta tua casa, você está dentro de uma campanha, é uma campanha forte, Deus tem bradado nesta terra, quanto testemunho, tem chegado constante, vira e mexe, eu coloco no meu story, no Instagram, Rodrigo IPTM, e Deus tem bradado na vida de pessoas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido edificadas pelo poder da fé, quantos testemunhos chegam de pessoas que foram impactadas pela glória de Deus, pessoas que foram libertas, eu recebi um testemunho de um jovem, que falando que uma menina, ela vomitou, ou glória sangue, e uma linha via bem junto, isso é libertação, e tem gente que não crê, tem gente que é incrédula, não consegue crer nas coisas, aleluia, Deus está trabalhando na vida de pessoas, pessoas têm sido libertas pelo poder da fé, ou glória, eu creio que o próximo testemunho vai ser o teu, amém? Então dá um glória, dá um aleluia, começa a compartilhar, tem pessoas precisando de ouvir esta palavra, você está dentro de uma campanha, a qualquer momento pessoas vão te ligar, pessoas vão batendo lá na tua porta, para saber o que está acontecendo, vão ligar para você, para tirar a tua atenção, desviar o teu roteiro, mas se eu fosse você, eu continuava ligado, eu continuava firme, porque não quebra este propósito, Deus ainda vai operar, Deus ainda vai fazer coisas grandes na tua vida, mas para isso você tem que usar a tua fé, você tem que crer no nome de Jesus, porque só ele cura, só ele salva, só ele restaura, oh glória a Deus, eu creio no nome de Jesus, que o próximo testemunho, quem vai contar, vai ser você, você crê? Nós estamos aí no oitavo dia de campanha, aleluia, são doze dias, nós estamos no oitavo dia, amém? Falta pouco, seja fiel, seja perseverante, permaneça, não quebra esta campanha, o próximo testemunho, eu já falei, vai ser o teu, aleluia, oh glória, nós temos dentro do propósito, salmo noventa e um, versículo cinco ao seis, que vai dizer, não tenha medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio dia, eu estou dizendo para você, que diante desta campanha, a morte não vai entrar em sua casa, você crê, dá um glória a Deus, dá um aleluia, mas para isso, você tem que estar debaixo, oh glória a Deus, e habitar no esconderijo do altíssimo, e a sombra do onipotente, você vai encontrar descanso, mas para isso você tem que habitar na presença do Senhor, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, e durante esta campanha, durante este clamor, existe uma cobertura, oh glória, algo te envolvendo, não vai chegar na tua casa, o espírito da morte vai bater por retirada, porque o que habita aí na tua casa, oh glória a Deus, é o espírito de Deus, é o santo, a calabaxéia, é o santo de Israel, oh glória, ele é fiel, ele não perde batalha, eu creio que está uma batalha travada para iniciar, seu lar começou a descarregar, caiu no chão, bateria saiu, alguma coisa aconteceu, mas eu já profetizo desde já, desde já eu quebro em nome de Jesus toda a barreira espiritual, que impede de você estar nesta live, oh glória, que impede de você participar, alguém está começando a sentir cheiro de poço, oh glória, cheiro de algo ruim, aleluia, cheiro de cachaça, cheiro de cigarro, mas em nome de Jesus, esses espíritos não vão impedir de Deus agir na sua vida, eu quebro agora toda a ação contrária perante a alabaxéia, a calabaxúbia, eu já quebro em nome de Jesus toda a barreira espiritual, que está impedindo de você entrar nesta live, aleluia, oh glória a Deus, tem gente que está impactado pela presença, sente essa presença que desce, dentro da tua casa, esse arrepio que você está sentindo hoje, não é à toa, sou eu pegando na tua mão e te tocando, está sentindo esta presença, está sentindo esta glória, então se eu fosse você, eu compartilhava, chama ele para assistir, não deixa que as armadilhas de satanás, impede de você ver a glória de Deus, de você sentir a presença, pessoas mandam um testemunho dizendo, Rodrigo, quando você estava aclamando, oh glória, uma presença tão forte me tomou, eu fui batizada no Espírito Santo, eu comecei a falar em outras línguas, aleluia, Deus é tremendo, pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo durante esta campanha, você não está entendendo, é muita glória, aleluia, aleluia, então fica ligado irmão, porque daqui a pouco, Deus vai trazer uma palavra revelada, vai ser muito forte, vai estar fazendo uma oração, clamor do meio dia, então se eu fosse você, eu já preparava um copo d'água, colocava próximo de você, tirava tudo aquilo que vai tirar a tua atenção, oh glória, vai tirando tudo aquilo que impede de mover de Deus dentro da tua casa, já começa a estender a mão do teu lar, vai na tua cozinha, vai no teu quarto e começa a profetizar, aqui quem habita é o Espírito de Deus, aqui quem habita é a presença dele, aqui só pode habitar, oh glória, é o Espírito, é o de Deus, então em nome de Jesus do profetiço, bata por retirada dentro dessa casa, não deixa aqui nada, pai, em nome de Jesus, envia um anjo agora lá e vai com a espada flamejante, vai tirando tudo aquilo que não provém dentro desta casa, oh glória a Deus que essa pessoa venha estar apta para ouvir a tua voz, para poder ela sentir a tua presença, o teu toque, o teu agir, vai limpando a mente dela, pai, porque ela está preocupada com o que ela vai fazer, o que ela deixou de fazer, vai tirando toda a preocupação que está na mente dela, toda a perturbação, porque essas coisas só acontecem para desviar o teu foco, e quem é o teu foco? Paulo vai dizer, oh glória a Deus, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, ele vai dizer assim, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e sigo adiante da questão, aleluia, deixa para trás, deixa aquilo aqui, aquilo que não vai te ajudar, deixa para trás, pensa agora, siga adiante, vai sigando o teu alvo, o teu alvo agora é Cristo, é binária, aleluia, está na hora de você sentir a glória de Deus, Rodrigo, estou sentindo um cheiro estranho, cheiro de alho, ou glória, cheiro disso, cheiro daquilo, você tem que abrir o teu campo de visão, Deus está colocando para você uma sensibilidade espiritual, para que você possa entender e discernir as coisas do Espírito, tem certas batalhas que você trava no próprio braço, mas tem batalha espiritual, que você tem que levar ao alto trono, aleluia, oh glória, a Deus, ele vai dizer assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde viraram o meu socorro, é uma pergunta, mas ele vai dizer, oh glória a Deus, o meu socorro vem do Senhor, aquele que criou o céu e a terra, é ele que eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar a ele, porque tem certas lutas, que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta, orar e clamar ao Deus de Israel, aleluia, Mateus 6, versículo 6, porém, mas, quando você for orar, foi uma dica de Jesus, vá para o teu quarto, fecha a porta, ore ao teu pai que está em secreto, então, o teu pai, que te veio secreto, te recompensará, aleluia, tem recompensa chegando aí, mas o que Deus quer de mim e de você, é uma atitude de fé, hoje Deus deu uma palavra, irmão, que é tremenda, você não tem noção do que Deus ainda vai fazer, então, se fosse você, eu passava a notícia para alguém, convida essa pessoa, você está perdendo, a live está forte, tem um varão lá na marcha, usado por Deus, aleluia, e está revelando dentro da palavra, ô glória, irmão, tem a oração daqui a pouco, já prepara o seu copo de água, nós vamos orar ao Pai Nosso, e creio que o Senhor vai bradar nesta terra, você não vai entender nada, um vento impetuoso vai começar a entrar dentro da tua casa, casa, alguma coisa vai cair, ô glória, é um agir de Deus dentro do teu lar, é um agir de Deus dentro da tua casa, chega de sentir cheiro de cachaça, cheiro de cigarro aceso, aleluia, Deus está fazendo a libertação dentro da tua casa, você não vai entender, é muito forte, eu estou para receber um vídeo, irmão, de uma irmã, ô glória, vomitando, e linha, linha, eu estou falando linha, saindo da boca desta mulher, aleluia, Deus está fazendo libertação em muita gente, tem gente que me mandou informação que não consegue largar a bebida, não consegue largar as drogas, mas está na hora de começar a viver o sobrenatural, porque eu creio, pelo sangue que há em Jesus Cristo, que o próximo testemunho, quem vai contar, vai ser você, é Rodrigo, é eu, é você, é você que eu estou falando, desperta, tu que dorme, parece que está dormindo, dá um aleluia, levanta a mão, pelo menos para receber a tua bênção, irmão, está na hora de você glorificar a Deus, está na hora de você dar lugar, Rodrigo, mas vão me ver, irmão, não interessa, usa a tua fé, crê e verás a glória de Deus, xandaraba cheia, calabanúcia, eita glória, estou sentindo a presença dele aqui, tão certo como o ar que eu respiro, ele está aqui, me contagia, aleluia, oh pai, mortifica a minha carne, vivifica meu espírito, pai, subjuga a minha carne, coloca o meu espírito sobre o governo, que diminua eu, e que o senhor venha crescer, na minha vida, eu quero pai, ser totalmente dependente de ti, usa a minha boca, oh glória, me usa de uma maneira diferenciada, e que as pessoas, pai, que está lá do outro lado da câmera, é você, que está do outro lado da câmera, venha ser impactada, venha ser impactado pelo poder do senhor, oh glória a Deus, tem gente que falou assim, essa palavra foi para mim, foi sim, porque Deus já está revelando, pessoas aqui só estavam esperando uma palavra, mas hoje o senhor está liberando, para que você possa vir a ser ousado, despertar, tem algo travado aqui dentro, e que está ansiando em falar, e você não consegue, porque há uma barreira, sabe, espiritual, pessoas estão abafando o teu ministério, mas a partir de hoje, há um destravar, você está entendendo o mistério? Há um destravar, o senhor está tirando tudo aquilo que está impedindo a barreira espiritual, e está cortando esse laço, quebrando essa corrente, que anda amarrando a tua vida, calabaxéia, há uma presença, é notória, compartilha esta live, porque o que Deus já está fazendo, é tremendo, oh glória, mal começou a oração, tem pessoas recebendo libertação, tem pessoas sendo curadas, pode tocar, nem começou a oração, Deus já está tocando em pessoas, pelo poder da fé, eu creio que pessoas já estão recebendo uma notícia de vitória, oh glória a Deus, pessoas que receberam a notícia, recebiam um testemunho da mulher de novo, uma seguidora dizendo que, que na entrevista de emprego, que ela foi, que ela mal, que ela nem colocou o currículo, ela foi aprovada, oh glória, ela tomou posse da vitória, e tem gente que é incrédula, sabe, é descrente, não consegue crer na palavra, não consegue crer na provisão, e por isso não obtém, mas essa mulher usou a fé, ela foi lá, oh glória, participou, oh glória, ela foi lá, foi na entrevista, e ela obteve a vitória, está na hora de você estender a tua mão, e receber a provisão de Deus, e receber a tua vitória, porque o próximo testemunho, fala com o poder da fé, para alguém que está ao teu lado, diz assim ó, o próximo testemunho vai ser o nosso, eita glória, oh aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui, Jesus amado, calabaxéia, calabassúbia, demantorebia, arabasi calabarai, eita glória, que presença é essa, tem fogo, oh glória, está sendo contagiado você, você está doidinho para dar um glória, mas algo está retido, deixa, deixa eu trabalhar na tua vida, estenda a tua mão, e glorifica ao Senhor, o Deus de Israel, santo Deus, aleluia, daqui a pouco, nós temos palavra revelada, a Bíblia vai dizer, aqueles que têm ouvido, para ouvir, ouça, foi a palavra de Jesus, aleluia, após contar e discernir uma palavra, ele vai dizer, está disposto para ouvir, então vem, ouve a palavra do Senhor, porque tem gente que tem até ouvido, mas não está preparado para ouvir, não quer ouvir, parece que está tapado, mas Deus está abrindo, aleluia, para que você possa ouvir melhor, para que você possa enxergar melhor, para que você possa sentir a presença, aleluia, oh glória a Deus, oh Jesus, alabaxéia, está descendo sobre ti, oh Espírito de sabedoria, discernimento, temor, oh glória a Deus, tem gente que está fraquinho, pai na fé, mas está descendo sobre a vida dele, agora o Espírito de fortaleza, para ele continuar fiel, perseverante, até o fim, eu sei que está demais, oh glória, o trabalhar dentro da tua vida, há uma batalha travada com teu esposo, porque ele não acredita no que você crê, oh glória a um incrédulo, mas eis que Deus está quebrando agora um coração de pedra, e colocando nele um coração de carne, um espírito novo, ele vai começar a glorificar, ele vai começar a dar um aleluia, misturado, oh glória, você não vai reconhecer o que Deus vai fazer na vida dele, mas creia, Deus já está fazendo uma cirurgia espiritual, oh glória, olha aí, oh, Deus está trabalhando agora na vida dele, ele está assistindo essa live junto com você, ele está se emocionando, as lágrimas estão caindo no rosto dele, ele está dizendo, meu Deus, como é que pode, ele está falando comigo, é varão, Deus está trabalhando, oh glória a Deus, Deus está trabalhando na tua vida, na vida do teu filho, na vida do teu sobrinho, do teu neto, aleluia, tem pessoas aqui recebendo a presença de Deus, Deus, oh glória a Deus, não se contagia, deixa, 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 deixa Deus trabalhar no teu lar, quem é minar a vácia, xandarai, oh glória a Deus, aleluia, já prepara seu copo d'água, pega a foto do teu marido, coloca aí isso, a foto do teu marido, aleluia, Deus, oh glória, está liberando um alvará de soltura, aleluia, eu creio, em nome de Jesus, tem alvará de soltura aí, oh, eita glória a Deus, então pega a foto dele, pega a foto dela, pega a foto da tua família, Deus está trabalhando com libertação aqui, libertação aqui, pessoas estavam paralisadas, coloca a foto aí, coloca sua carteira de trabalho, coloca a foto de alguém que você ama, que você está buscando, não é nem por você, irmão, você está buscando por alguém, aleluia, mas coloca a foto próximo da live, e que nós vamos abrir o clamor da fé, o clamor do meio-dia, nós estamos dentro da campanha, 12 dias de oração ao meio-dia, e hoje é o oitavo dia, está chegando perto, tem pessoas que já obteve a vitória, e está na hora de você tomar posse, é necessário crer, crer que Deus está entrando nesta batalha, e a vitória já foi ganha, porque quem está do Deus do lado, nada mais é do que o santo, eita glória, o Deus de Israel, o soberano, eu quero agradecer a todos que estão entrando nesta live, ei povo de Minas, aquele abraço, oh glória, Belo Horizonte, tem gente que está nos assistindo lá de Murié, oh glória a Deus, um abraço a todos que estão aqui nos assistindo, gente de Fortaleza, Ceará, aleluia, Natal, gente da Bahia, em peso, oh glória, em peso, Bahia e Minas Gerais em peso aqui, Deus está trabalhando, gente do exterior, nos assistindo, acampanhando nossas lives, aquele abraço, que Deus venha abençoar a tua vida, e que você venha receber aquilo que você está pedindo, o real propósito do teu coração, a Bíblia vai dizer que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, é a vontade de Deus, e eu creio que Deus tem um propósito para você, e é isso que mantém você de pé, é o propósito, porque a Bíblia vai dizer que ele é o mesmo de ontem, o de hoje, e de eternamente, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, a Bíblia vai dizer que pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra dele permanecerá, ele é fiel naquilo que ele fala, se ele falou que vai te dar, ele vai te dar, ele é fiel, creia somente, a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, é somente pela fé, que nós estamos aqui, nesta live, porque cremos num Deus vivo, aleluia, oh glória a Deus, tem gente de Itaperuna, Rio de Janeiro, nos assistindo, que Deus venha te abençoar, e que você venha tomar posse do teu galardão, coloca o nome da tua família, o nome da tua casa, pega uma algo que simboliza a tua vida financeira, que nós vamos abrir o clamor, e Deus vai bradar nesta terra, mas é pelo poder da fé, é pelo poder da fé, é pelo poder da fé, e eu creio, em nome de Jesus, que o próximo testemunho, será o seu, quem toma posse? Estende a tua mão irmão, é para receber, é para você, se você não crê irmão, não levanta a mão, mas se você ainda crê, reta glória, você vai ver, o que Deus vai fazer na sua vida, povo de Congonha, Minas Gerais, um abraço a todos que estão nos assistindo, além para ir na Minas Gerais, eu passo por lá de Bilimeche, para ir para Carangola, aleluia, Deus é tremendo naquele lugar, que Deus venha trabalhar na tua vida, e que você venha tomar posse daquilo que você pediu a Deus, não quebra esta campanha, são 12 dias de clamor ao meio-dia, marca no horário em ponto irmão, desde o horário que começa, ao horário que termina, o manifestar de Deus é tremenda, porque a Bíblia vai dizer, onde tiver dois ou três, reunidos em meu nome, ali eu estarei, oh glória a Deus, nós estamos aí, com 6.640 pessoas online, tu acha que Deus não está aqui presente, meu amado? Deus está aqui, há uma presença, eita glória, estou sentindo Deus aqui, oh glória, Deus está aqui, e eu creio em nome de Jesus, que coisas tremendas, ainda vão acontecer neste lugar, e pessoas vão ter que reconhecer o Deus de Israel na sua vida, amém? Então pega lá a tua Bíblia, e nós vamos começar a ler a palavra de Deus, a revelação começa na palavra, então se eu fosse você, eu pegava a tua Bíblia, e abra comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 4, Deus colocou uma palavra, ela é tremenda, o livro de João fica nos Evangelhos, no Novo Testamento irmão, então abre lá, vem Mateus, Marcos, Lucas, aí depois vem João, então você pega lá João, capítulo 4, que nós vamos ler a palavra de Deus, eu creio que Deus vai responder muita pergunta que você tem falado com Ele, através da palavra, a palavra ela é revelada, ela é inspirada, é um cânon sagrado, ela foi totalmente inspirada por Deus, aleluia, Deus é fiel irmão, e Ele não perde a batalha, se você acha que Deus não está te ouvindo, você está enganada, Deus sabe de tudo, Ele está em qualquer lugar, oh glória, Ele é inciente, inipotente, Ele está em qualquer lugar irmão, você tem noção? Deus está em teu lado, Ele está vendo as tuas lágrimas caindo, Ele está vendo a tua ansiedade, o teu anseio, Ele está vendo todas as preocupações, mas o que Ele quer de você e de mim, é uma atitude de fé, vai ser uma atitude de fé que vai mudar o resultado dessa história, quer mudar o resultado, oh glória, dessa batalha espiritual, creia em Jesus, este é fiel de batalha e Ele não perde, aleluia, persevere, a Bíblia vai dizer em João 15, versículo 5, oh glória, parte C do versículo, vai dizer assim ó, sem mim, nada podereis fazer, oh glória a Deus, porque tudo que nós fizemos é por Ele, e é para Ele, todas as coisas, a honra e a glória dEle, tudo que nós fizemos nós dependemos totalmente dEle, então irmão, creia, leva Jesus com você, vai para o teu trabalho, clama a Ele, vai começar uma campanha, clama a Ele, você acordou, clama a Ele, você vai dormir, clama a Ele, coloca sempre Jesus em tudo aquilo que você for fazer, um dia um certo homem de Deus me ensinou e falou, Rodrigo, toda vez que você sair da tua casa, clama ao Senhor, fala com Ele, coloca Ele na frente do teu carro, coloca Ele na frente de tudo que você for fazer, você vai na padaria, clama, começa a louvar tudo que você quiser, chama a presença dEle, aleluia, porque o Deus, Ele vai na frente, Ele quebra corrente, que é, eita, calaba cheia, abandarai, ô glória a Deus, você tem noção do tamanho do escudo, para, eita, glória a Deus, está livrando de você, dardos implamáveis do inimigo, você crê, ô aleluia, ô glória a Deus, vamos ler a palavra, João, capítulo 4, versículo número 46, acampanha comigo, João 4, 46, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus, e logo após nós vamos entoar uma oração, que vai mover o trono de Deus, você crê, vamos lá, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafanaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera de Judéia para Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte, então, Jesus lhe disse, se porventura não vinde sinais e prodígio, de modo, de modo nenhum, creres, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra, só até aqui, amém, não fecha a tua Bíblia enquanto a palavra de Deus não, enquanto a palavra não terminar, amém, coloque em algum lugar, coloque a foto próxima, que Deus já está trabalhando no teu lado, Deus já está trabalhando em alguém que você ama, amém, a Bíblia vai dizer que Jesus estava na Judéia e estava indo para a Galileia, a Bíblia vai relatar que o filho de um oficial do rei está adoentado, e a Bíblia vai dizer que ele está à beira da morte, ele está quase morrendo, ele está por um fio para morrer, este homem, então, ele vai tentar uma ajuda, porque ele já tentou, ele pede ajuda ao médico e nada resolve, ele já tentou de tudo e não conseguiu, mas ele ouve falar de alguém, ou glória de um homem, ou glória que está na Galiléia, e ele é capaz de curar o filho dele, esse homem, ele vai até a Galiléia, ele se desloca de Cafarnaum e vai até a Galiléia, eu creio ele que ele foi andando, imagina irmão, uma distância muito grande, mas esse homem toma uma atitude, e esta atitude é uma atitude de fé, e muitas vezes o que nós precisamos, para muitas vezes ganharmos a nossa vitória, tomar posse, é colocar a nossa fé em ação, tem gente que quer obter, sabe, o milagre parado, sem fazer nada, tem gente que quer conseguir a bênção, mas acha que as coisas caem assim fácil, mas é necessário você agir, ou glória é lei da física, toda ação gera uma reação, se você não fazer algo que move os céus, como é que os céus vai mover ao teu favor, ou glória só tem como colher se eu plantar, eu quero uma laranja, mas se eu não plantar, como é que eu vou colher, e tem pessoas que só plantam, mas não cuidam, como é que adianta, as vezes é necessário você fazer um reboliço nesta terra, quem é de Minas sabe, eu tenho uma horta lá, que a horta estava toda dura irmão, e eu vivia molhando a minha horta, eu amo a horta irmão, povo de Minas, um abraço, aí você, eu molhava a horta, a minha esposa é mineira, e ela vivia todo dia lá molhando aquela horta, e a horta toda dura, e eu falava, meu Deus, nada acontece, a flor, em vez de, em vez de ficar firme, ela murchava, e nada aconteceu, eu molhava todo dia irmão, aí minha esposa um dia viu, e ela falou, Rodrigo, você está fazendo à toa, você está molhando essas plantas à toa, porque ela não vai crescer, ela não vai dar fruto, aí eu falei, o que que precisa fazer, aí ela falou assim, Rodrigo, você precisa, sabe, mexer nesta terra, você precisa mexer nesta terra, oh glória a Deus, aí eu falei, meu Deus, é só mexer, ela falou, é só mexer, porque quando você mexe, quando você mexe, a terra vai se soltando, oh glória, ela vai se soltando, e quando ela vai se soltando, a terra parece que ela produz melhor, aquela planta parece que a raiz, ela consegue entrar mais na terra, e de modo que ela vai crescer de uma maneira melhor, aí eu falei, como é que se chama esse processo, ela vai dizer para mim, pega essa para ver se tu dá glória, ela falou, como é que é esse processo, ela falou, Rodrigo, eu não sei aqui no Rio, mas eu sei que em Minas Gerais se chama sacode, oh glória, quando você dá um sacode na terra, a partir do momento desse sacode, as coisas começam a melhorar nesse plantio, a planta começa a melhorar, ela começa a dar flores, ela começa a dar frutos, talvez você não esteja entendendo esse vendaval que está acontecendo na tua vida, você está entendendo alguma coisa aconteceu, está vivendo um reboliço na tua vida, mas muitas vezes, é Deus fazendo um sacode, para te trazer de volta para a presença dele, tem gente que não está entendendo o agir de Deus, e Deus está fazendo um rodeio, está fazendo um reboliço, porque você acha que tudo é satanás, é tudo satanás que está fazendo isso com a minha vida, e é muitas vezes que é Deus movendo, ou glória, soplando na tua embarcação, sabe, para que você possa tomar um posicionamento, você lembra de Jonas? A Bíblia diz que Deus manda ele ir para um lugar, e ele não vai, ele desobedece, ele entra em uma embarcação, fica lá escondido, é, o dono da embarcação não está entendendo nada, um vendaval começou a acontecer do nada, soprou, e ele vai tentar orar para o seu Deus, e pede para todo mundo da embarcação, orar para cada um, para o seu Deus, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, o barco está quase indo a pique, e ele está pedindo ajuda aos deuses dele, todo mundo está indo na embarcação, está pedindo ajuda aos deuses, então vamos procurar se tem alguém escondido, e quando chega lá, está Jonas lá escondidinho, e ele vai dizer, por que você não está acalmando ao teu Deus? E ele vai dizer, tudo que está acontecendo aqui nessa embarcação, é por minha causa, Jonas estava reconhecendo, que o que estava acontecendo na embarcação, é por causa dele, aleluia, então muitas vezes o vento que está soprando na tua vida, ou glória, não é com o intuito de te prejudicar, ou glória, é para o intuito de te alertar, para te trazer de volta para a guerra, às vezes Deus está te dando um sacode, e você não está entendendo, sou eu que estou melhorando esse ambiente, é eu que estou melhorando esta terra, para produzir calabassúpia, que é minaravá cieguia, eita glória, tem gente tomando um sacode hoje, ou glória a Deus, para tomar um posicionamento, aleluia, ou glória a Deus, Deus está chamando você para a presença dele, tem aliança sendo renovada, aleluia, até renovo, tem pessoas aqui sendo cheias da presença do Senhor, caindo lágrimas, porque entendeu, é o que Deus está fazendo na tua vida, ou glória, tem gente que está orando mais, tem gente que está jejuando mais, tem gente que até está entrando em campanha, nem entrou, mas está participando, porque Deus deu um sacode, e te colocou no posicionamento, mas deixa eu te dar uma notícia, depois do sacode da terra, a planta começa a dar resultado, eu estou dizendo para você, só para quem tem fé, depois desse sacode que Deus te dá na tua casa, na tua vida, você vai ver o resultado de Deus, calabaxéia, calabanúcia, xandaraia, eita glória, eu estou sentindo a presença dele aqui, tão certo como o arco respiro, eu sinto o toque de Deus, eita glória, já está trabalhando na tua vida, tem pessoas ligando irmão, mas glória a Deus, em nome de Jesus, essa batalha está sendo cancelada agora, porque o Deus que eu sirvo, ele é fiel, ele não perde batalha, aleluia, oh Deus soberano, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, tem gente que está chorando, aleluia, Deus está trabalhando na tua vida, oh glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, porque ele é fiel, a Bíblia vai dizer que esse homem está tão desesperado, esse oficial, que ele vai depressa, ele vai ao encontro do mestre, daquele que pode resolver nossos problemas, e quando ele chega lá, ele vai falar desesperadamente com ele, que o filho dele está quase morrendo, para ele ir com ele, descer com ele, a Caparnaum, a Bíblia vai dizer, vai dizer ao oficial, vai como pode crer, aleluia, e ele vai dizer, Senhor, por favor, eu te peço, desça comigo, antes que meu filho morra, oh aleluia, Jesus vai dizer para ele, olha, vai, porque o teu filho já foi curado, oh glória a Deus, a Bíblia vai relatar que este homem foi, ele voltou para a Caparnaum, e a Bíblia vai dizer, porque ele creu, oh glória a Deus, tem gente, que ainda não tomou posse da vitória, Rodrigo, porque não crê, você lembra de Tomé? Vem comigo para ver se você dá glória misturado com aleluia, você lembra de Tomé, um dos discípulos de Jesus, o incrédulo? A Bíblia vai dizer que Jesus já havia ressuscitado, e ele vai aparecer para Maria Madalena, você lembra? Ele vai conversar com Maria Madalena, e ela vai achar que é um jardineiro, e vai começar a questionar a ele, onde você colocou o corpo? Ela ainda não havia reconhecido, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai chamar pelo nome dela, e vai chamar Maria, e ela vai lembrar como Jesus a chamava, e ela vai dizer Rabone, ou seja, mestre traduzido, e ele vai dizer, olha, vá até os discípulos, e avisa o que você viu, oh glória a Deus, Maria vai correndo, e vai passar para os discípulos o que ela viu, que Jesus ressuscitou, e no certo dia, Jesus entra, e vai dizer, a paz seja convosco, oh glória a Deus, a paz seja convosco, quando Jesus entrou, ele começou a colocar a mão, oh glória, e pediu para que todos a tocassem, veja, eu ressuscitei, e ele mostra as suas marcas, e todo mundo viu a glória de Deus naquele lugar, pessoas foram contagiadas pela presença, porque toda vez que alguém chega na tua casa, e diz, a par de Jesus, parece que o ambiente muda, parece que o ambiente vira outro, por isso que Jesus chegou naquele ambiente, e vai dizer, a paz seja convosco, porque naquele momento, o coração dos discípulos estava aflito, porque o mestre dele, a qual eles andaram três anos e meio, havia morto numa cruz, mas Jesus ressuscitou pela glória de Deus, eita glória, ele vive, ele ressuscitou, oh glória, ele entra dentro daquela casa, e todos ficam pasmo, por ver a presença do mestre dentro daquele lar, oh glória, vê que o mestre dele ressuscitou, e se cumpriu a promessa, oh glória a Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai, ele some do nada, e os discípulos, ficam todos se perguntando, imagina irmão, que glória, Jesus o nosso mestre, o nosso rabi ressuscitou, mas havia um discípulo que não estava na casa, e o nome dele era Tomé, Tomé vai chegar na casa, e os discípulos vão chegar para ele, vai dizer, olha, Jesus estava aqui, ele ressuscitou, ele vai dizer, eu não acredito, eu só acredito, se eu tocar, colocar a minha mão do lado dele, e ver a marca, eita glória a Deus, eu quero ver, eu quero enxergar, e ele vai começar a falar com o discípulo, eu só vou acreditar, se eu tocar, a Bíblia vai dizer que passa oito dias, eita glória, passam oito dias, Jesus entra de novo naquela casa, e ele vai dizer, olha, a paz seja convosco, só que dessa vez, ele vai direto para Tomé, Tomé estava dentro da casa, e ele vai dizer, Tomé, oh glória a Deus, põe a mão do meu lado, toca na minha mão, e ver a marca, oh glória, não sejas incrédulo, seja crente, Jesus falou com essas palavras, para Tomé, porque Tomé, era um homem descrente, tem gente que não crê, e por isso, ainda não obteve a vitória, está na hora de você crer nesse Deus vivo, esse Deus fiel, que não perde batalha, clica nessa setinha aqui, compartilha com alguém, alguém está precisando, está perdendo a palavra de Deus, seja canal de bênção, Tomé, não estava acreditando, até que um dia ele viu, a Bíblia vai dizer, que quando Tomé toca, e ele vê, ele vai dizer, Senhor meu, Deus meu, oh glória a Deus, Jesus vai dizer, você crê porque viste, bem-aventurado aquele que não me vê, e ainda crê, oh glória, bem-aventurado aqueles que não me viram, e ainda, eita glória a Deus, oh glória a Deus, tem gente aqui que está dizendo, Senhor eu creio, eu creio na tua presença, eu creio na tua glória, eu creio na tua providência, aleluia, a mim vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza das coisas que eu espero, oh glória, eu não preciso ver, eu não preciso tocar, para crer que Deus já está neste lugar, eu sinto a presença dele aqui, tão certo como o ar que eu respiro, a presença dele aqui é notória, oh glória, melhor do que o pão que me alimenta e a água que me sacia, oh glória, é a presença dele neste lugar, calabaxéia, anaraba se canta, eita glória, está sentindo essa presença dele que desce, tem gente que sentiu o arrepio, oh glória no corpo todo, é que é o tirando toda essa incredulidade, e colocando a presença dele, creia, creia, e você vai tomar posse da vitória, não tem nada, nesse mundo que impeça o agir de Deus, oh glória, você lembra, Jesus vai chegar em uma certa aldeia, ele vai conversar com Marta, ele vai dizer, olha, em João capítulo 11, versículo 25, acompanha comigo, ele vai dizer para Marta, oh glória, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive crendo em mim, não morrerá eternamente, crê nisto, oh glória a Deus, só tem vida eterna, para aquele que crê em Jesus, só tem vida eterna, para aquele que crê no Senhor, o Deus poderando, aleluia, creia em Jesus, e verás a tua glória neste lugar, tem gente chorando, oh glória, tem gente sendo liberta, colocando tudo para fora, para colocar, porque quem pode habitar aí, é um espírito só, não pode ter dói no espírito, aleluia, está na hora, de você chamar a presença do Senhor nesta casa, eminar a base, eminaia, estou sentindo a presença dele aqui, Deus está tocando em pessoas agora, você não está entendendo nada, aleluia, começa a tocar em qualquer parte do teu corpo, e deixa Deus trabalhar no teu lar, eita glória, que presença é essa, que presença é essa, Jesus entrou aqui, e Jesus está entrando no teu lar, oh glória, Deus tremendo, oh Deus fiel de batalha, eita glória, a Bíblia vai dizer que, quando o oficial está voltando para casa, e ele chega em Cafanaum, ele vê teu filho curado, olha só, pega essa, ele chega em casa, oh glória, e vê o filho dele curado, ele vai perguntar que horas que foi curado, oh glória, e vamos dizer o horário, ele vai lembrar do horário que ele saiu de lá, e foi o mesmo horário, em qual Jesus havia falado, havia falado para ele, que pode ir, o teu filho foi curado, hoje eu estou liberando, uma profecia em nome de Jesus, abre a mão para, estenda a tua mão para receber, porque que você vai receber hoje, não é grande, é precioso, aleluia, seja curado, seja curado, pode ir, pode ir na fé, você já foi curado, o seu filho já está voltando, o seu esposo está sendo libertado, oh glória, das drogas, da bebida, oh aleluia, você começou a sentir cheiro de cachaça, você começou a sentir cheiro de cigarro, oh glória, Deus está tirando agora todo o espírito contrário dentro do teu lar, todo o espírito desepilitra, espírito contrário da morte, oh glória, este chucavela que anda assolando a tua vida, oh glória, hoje eu estou amarrando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e colocando para fora, dentro da tua casa, receba, ele está saindo da tua casa, está batendo por retirada, pelo nome que há em Jesus, oh glória, e aí, você vai ser Tomé, eita glória, Deus, você vai ser descrente, ou você vai crer na glória de Deus, eita glória, Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, e que não perde batalha, oh glória a Deus, que não perde batalha, oh glória a Deus, não perde batalha, você lembra da live de ontem? oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh rei Ezequias, cantou o hino da vitória, Deus respondeu, clamou dele, aleluia, ele escreveu um cântico, ele escreveu um cântico, dizendo que o Senhor fez, dizendo que o Senhor foi fiel, oh glória, ele virou o rosto para a parede, virou para a parede, começou a clamar, tem gente aqui clamando a Deus, oh glória, eu já posso profetizar para a sua vida, tem culto de ação de graça, tem culto de ação de graça, tem culto de ação de graça na tua casa, aleluia, pode marcar, tem festa aí, aleluia, tem festa aí, pode ir, na fé, que Deus já curou, oh logra a Deus, oh glória a Deus, hashtag, eu creio no meu milagre, é da glória a Deus, hashtag, eu creio no meu milagre, receba no dia de hoje, a tua provisão, o teu milagre, a tua libertação, hoje, é da glória a Deus, as vidas estão sendo impactadas, hashtag, oh glória, eu creio no meu milagre, hashtag, eu creio no meu milagre, coloca lá no story, ninguém vai entender nada, não é para entender, é para você crer, lembra de Tomé, um homem que é incrédulo, ele vai chegar, os discípulos estão falando para ele, que Jesus ressuscitou, e ele não crê, meu Deus, tem um anjo passando aqui, oh glória, é uma presença dele aqui, eu estou sentindo, ele está dentro da casa, sente a presença dele te contagiando, oh glória, você sentiu um arrepio, e está dizendo, o que é isso? é um anjo passeando dentro da tua casa, você está sentindo um cheiro, ou glória de perfume gostoso, é Deus trabalhando dentro do teu lar, dentro da tua casa, sou eu passeando aí, sente a minha presença, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha trabalhar na tua mente, trabalhar no teu coração em Cristo Jesus, é o que a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer, que certa vez Jesus vai dizer em João 16, 33, tenho vos dito isto, para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus já está dando a senha, oh glória a Deus, oh glória a Deus, é essa paz, que excede todo entendimento, tem gente que está te vendo sorrindo, e não está entendendo, peraí, ele está passando uma prova, ela está passando uma prova, que só sorrindo, eita glória, ninguém vai entender, só vai entender quem é espiritual, você vai dizer para ele, sabe o que eu tenho? Eu tenho a paz, que excede todo entendimento, aleluia, ele guarda a minha mente, e o meu coração, em Cristo Jesus, quem está entendendo? Dá um glória, dá um aleluia, eita glória, eu sinto Deus aqui, está sentindo ele aqui, ele aí, tem gente que está dando glória, misturado com a aleluia, mas a conta foi toda embora, foi toda enrolada, mas tem gente sorrindo, porque tem uma paz, que excede todo entendimento, está tendo um quebrar, um destravar a tua vida financeira, aleluia, pega lá o copo de água, que nós vamos abrir um clamor, hashtag, eu creio no meu milagre, eita glória a Deus, eu não sei você irmão, mas eu já tomei posse do meu, quer tomar posse do teu? Oh glória, começa a glorificar, porque o próximo testemunho de vida, vai ser o teu, nós estamos aí irmão, de 6.800 pessoas na live, glorificando, dando glória, misturado com a aleluia, e uma atitude de fé, que você tomar, vai mudar o rumo da tua história, aquele homem, pela fé, fez uma cruzada, para chegar até Jesus, porque o teu filho estava encamado, doente, oh glória, a beira da morte, e uma atitude que ele teve, ele moveu o alto trono de Deus, oh glória, esse homem não estava crendo em Jesus, ele só ouviu falar de Jesus, Jesus vai dizer, como é que você não viu, sinais e prodígios, pode crer, aleluia, se você não me viu, como é que pode crer, oh glória, aquele homem vai dizer, imagina aquele homem falando, Jesus, eu não sei, eu não vi de fato seus sinais, eu não vi sinal, eu não vi prodígio, mas eu te peço, vá na minha casa e cura o meu filho, oh glória, porque ele vai morrer, esse homem está tão desesperado, ele está tão desesperado, que ele não consegue nem entender, as palavras que Jesus falou, mas uma atitude que ele tem, ele vai dizer, Senhor, desça comigo, antes que meu filho morra, ele está desesperado, uma atitude desesperada, uma atitude de fé que você tomou dentro da tua casa, talvez você não tenha mais força, oh glória, você pediu ajuda a todo mundo, ninguém estendeu a mão, mas eu conheço alguém, o médico dos médicos, o Jeová Rafa, é o Deus que cura, ele vai curar a tua família, ele vai curar a tua vida, você crê? Eu creio no milagre, Jesus vai dizer, pode ir, porque ele já foi curado, aleluia, aquele homem foi, oh glória, crendo, que seu filho foi curado, então, pela fé, você vai pegar o copo de água, e vai colocar próximo de você, porque nós vamos abrir o clamor do meio dia, eu creio que todas as barreiras, todas as linhas de impedimento, que anda atravessando no seu caminho, eu creio que ainda hoje, vai ser quebrado, na verdade, ele já está sendo quebrado, há um tratar de Deus, há um trabalhar de Deus na sua vida, amém, então, pela fé, pega lá o copo de água, coloca próximo de você, e eu vou estar abrindo um clamor perto de você, e juntos, nós vamos unir a nossa fé, juntos somos mais fortes, oh glória a Deus, juntos somos mais fortes, hashtag, juntos somos mais fortes, crê nisso, crê nisto, oh glória, Jesus vai dizer para Marta, crê nisto, oh glória a Deus, Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que não me viu, e ainda crê, aleluia, é pela fé, é o que move, é o que move, é a fé, em Jesus Cristo, oh Nazareno, você crê nesse milagre? então pega o teu copo de água, e juntos, nós vamos abrir um clamor, e creio que o céu vai se rasgar, para atender o nosso clamor, oh glória, lembra o que vai dizer, em Malaquias 3, a Bíblia vai dizer que, a palavra de Deus vai dizer assim, põe minha prova, se eu não faço abrir as portas do céu, aleluia, tem gente que está unindo agora em fé, está pegando um copo de água pela fé, Rodrigo, um copo de água tem o poder de cura? não, a água que você beber, não tem o poder de cura, mas a fé que você vai colocar nesta água, quando você beber, algo vai ser destravado na tua vida, toda aquela enfermidade, vai ser colocado para fora, tem gente que não entrou ainda na live, compartilha com ele, chama ele para entrar na live, porque quando ele beber desta água, ele vai ser impactado, aleluia, vamos orar, pega o teu copo de água, que não vamos abrir o clamor do meio dia, estende a tua mão para a água, em nome de Jesus, Senhor Deus, assim como Tomé falou, Deus meu, aqui Pai, nós apresentamos pela fé esta água, e consagramos ao Senhor, e te pedimos Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar vidas nesta tarde, de quinta-feira, que vidas venham ser impactadas, pela glória do Senhor, e te pedimos Pai, que tem pessoas que estão assistindo, que estão sentindo dores na coluna, já vai tocando Pai, nesta coluna, que ao beber desta água, Pai, essa pessoa, ela venha receber um refrigério, um alívio, Pai, já vai tirando toda a dor, que incomoda a vida dela, tem gente que está tocando agora, Pai, nos seus seios, num caroço que está nos seios, numa parte íntima, que anda incomodando, há muito tempo, esse caroço está aí, aleluia, crianças, aleluia, Pai, eu te peço, toca agora, nesse caroço, e joga por terra agora, remove esse caroço, do corpo dela, pelo sangue de Jesus, Pai, que ao beber desta água, Pai, toda essa crise de enxaqueca, porque enxaqueca, tira a atenção, incomoda, Pai, e eu te peço, em nome de Jesus, essa pessoa não consegue dormir, o seu esposo tem que ficar acordado, a noite toda, Pai, ajudando ela, aleluia, eu te peço, Pai, cura essa enxaqueca dele, cura essa enxaqueca dela, alivia, ao beber desta água, essa pessoa vinha ser edificada, pelo poder da fé, Pai, em nome de Jesus, seja conosco, nós apresentamos a Ti, Pai, e eu creio que ao beber desta água, vidas vão ser curadas, pelo poder da fé, o Senhor é o nosso Jeová Rafa, é o Senhor que cura, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nós estamos ligando aqui na terra, e que o Senhor venha receber aí, no alto trono do Senhor, do de Deus, aleluia, como um cheiro suave, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós cremos no Senhor, nós cremos na nossa provisão, nós cremos no nosso milagre, e nós cremos na nossa cura, pelo poder da fé, em nome de Jesus, Pai, toca nesta água, e que ao beber, pessoas venham ser curadas, em nome de Jesus, beba desta água, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh obrigado Jesus, ele está aqui, ele está aqui, obrigado Senhor, obrigado Jesus, oh glória a Deus, somos sentidos na tua presença, quantas pessoas Pai, receberam a tua graça no seu lar, quantas pessoas estão sendo impactadas, pela tua glória, pela tua presença, pessoas Pai, estão chorando, pessoas Pai, estão agradecendo de joelho ao Senhor, porque elas foram tocadas, como nenhum dia foi tocado, Pai, pelo poder da fé, uma atitude que ela tomou hoje, ao beber desta água, ela moveu o alto trono do Senhor, Pai, em nome de Jesus, tem criança chorando, tem criança sendo impactada, pela presença do Senhor, aleluia, tem mulher abraçando o teu marido, tem marido abraçando a sua esposa, tem família se abraçando junto, nesse momento, porque eles receberam o milagre do Senhor, ela foi curada, ele foi curado, pelo poder da fé, como é linda a tua presença, tu és maravilhoso, ó coisa linda, ó glória a Deus, a tua presença me constrange, Pai, aleluia, eu sinto a tua presença, tá aqui, Pai, fica à vontade do nosso lar, a casa é sua, a casa é sua, fica à vontade do nosso meio, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ao acabar a live, o Senhor permaneça nesta casa, ó glória, não retire de nós, a sua imensa presença, a sua rica presença, Pai, em nome de Jesus, continue conosco, continue com ela, que está nos assistindo, continue com esta família, nós estamos abrindo um clamor do meio dia, Pai, uma campanha, e eu creio, Pai, pelo poder da fé, que vidas já foram restituídas, você já tomou posse da tua vitória, você já tomou posse da tua vitória, diga, eu creio, eu creio no meu milagre, hashtag, eu creio no meu milagre, aleluia, seja fiel, que o Senhor te abençoe no dia de hoje, nós estamos terminando esta campanha, nós estamos terminando o dia de hoje, hoje é o oitavo dia da campanha, amanhã nós temos mais, continue conosco, não quebra esta campanha, amanhã nós temos mais, vai ser o nono dia, eu aguardo você, seja fiel, seja perseverante, amém, você que não me conhece ainda, me siga no canal, Rodrigo IPTM, me acessa lá, vê o histórico, os testemunhos de pessoas, e eu creio que o próximo testemunho, quem vai contar, eita glória, vai ser você, não hesite em colocar palavras, pode escrever, eu leio tudo irmão, eu leio, Deus é fiel, e eu glorifico ao nome do Senhor, por cada testemunho que chega, cada testemunho que chega, eu glorifico ao Senhor, e eu me rendo a esse Deus vivo, a esse Deus fiel, que não perde batalha, e eu creio que o próximo testemunho, é o teu, IPTM, Igreja Pentecostal, Tempo de Milagre, sobre a liderança, do nosso pastor, Leonardo Sali, continue conosco, nesta campanha de 12 dias, não quebre, amanhã, eu aguardo você, neste mesmo horário, aleluia, eu aguardo você aqui, não quebra esta campanha, não deixa que nada, impeça, o agir de Deus, na sua vida, aleluia, eu te aguardo amanhã, fica com Deus, uma ótima quinta-feira, e até mais.